O Centro de Estudos do Complexo do Hospital de Clínicas, que realiza os testes da vacina chinesa Sinovac contra a Covid-19, é o local mais avançado no recrutamento de voluntários para pesquisa no Brasil. Até agora, mais de 500 pessoas já receberam pelo menos uma das doses da vacina, enquanto outros, 100, já tomaram a segunda dose. Ainda é cedo para avaliar a eficácia da substância, mas por enquanto, algumas características chamam a atenção dos pesquisadores. Não temos ainda como realmente ter o número exato aqui, o risco de evento adverso e classificação, mas até o momento isso parece ser só eventos menores, leves, muitos deles já esperados mesmo, por conta da aplicação da vacina. A gente já observou alguns sinais de segurança. É uma vacina que não tem demonstrado eventos adversos graves, as queixas principais é um pouco de dor local, um pouco de dor de cabeça, no dia da aplicação e nos dias que se seguem, mas dos nossos participantes, nenhum deles teve evento adverso grave. Nas salas do centro, os pacientes do estudo são recebidos periodicamente, onde são submetidos a exames para detecção da Covid-19, assim como para avaliar outros parâmetros médicos. Os pesquisadores ressaltam a importância da permanência dos participantes no estudo, que segue um cronograma proposto de um ano de duração. O voluntário que queira participar, siga bem direitinho o protocolo. Faça o esforço para vir a todas as consultas, tenha paciência com os exames, para que cada resultado de cada participante seja fundamental e seja valorizado. Esse compromisso da parte do participante também é o que pode fazer com que o estudo atinja o seu resultado o mais precoce possível. A gente depende muito que o participante também faça o seu papel que ele se propôs desde o começo, que ele faça isso até o final, para que a gente possa ter o resultado do estudo mais limpo possível, mais transparente possível e da forma mais rápida possível. A meta do centro é que 852 voluntários sejam envolvidos no estudo e que esse número seja alcançado ainda esse mês. No Brasil todo, o plano é que sejam 9 mil. A coordenação nacional do estudo é feita pelo Instituto Butantan em São Paulo, que distribui doses da vacina para instituições parceiras ao redor do país. A partir dessa meta, os resultados serão mais consolidados e então os pesquisadores poderão se aproximar ainda mais da avaliação final da vacina. Acreditamos que aí até o final do ano, pelo menos com os resultados em mãos, a gente já deve ter. Parece que é essa a previsão que nós estamos vislumbrando. E com esses resultados em mãos e tudo já analisado, acho que daí o caminho já é um pouco menor para a gente obter a vacina.